E agora o Geni só acaba perdendo a posse. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. O Juan Tavares chega com muita personalidade, fazendo seu dever de casa também jogando muito. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo. Vem o Leleco, camisa 11, ele segue em campo.